Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula da PM São Paulo. Dessa vez, como estudar matemática. Essa é a parte 13. Eu sou o professor Renato Oliveira. E agora nós vamos quebrar tudo. E vou avisando para você, a aula de hoje vai ser só geometria. Só vamos falar de geometria. Muitos alunos nos pedem o que mais cai na prova de matemática da PM São Paulo para soldado em geometria. E o que mais cai? Área e perímetro. Então a aula de hoje vai ser toda baseada nesse processo. Tudo bem? Vamos falar de área e perímetro. Então, dois avisos aqui. Deixa eu botar aqui para você me escutar melhor. Dois avisos muito importantes para vocês. Primeiro, baixe o material da aula. Está aqui na descrição. Clica aí e baixa. Segundo, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Porque todo dia tem vídeo novo. Você vai vir aqui nos assistir. Nós vamos começar, galera. Para resolver a questão, usando o que nós chamamos aqui no método MPP de método dos 50. Por quê? Você precisa de um método para interpretar as questões, que é a sua grande dificuldade. Então, pensando nisso, nós queremos o que nós chamamos de método dos 50. Por que método dos 50? Porque só de ler, você já resolve 50% da questão. Vamos lá? Na figura ABCD, são os vértices de um quadrado de lado medindo 16 centímetros. Então, um quadrado de lado de 16. A área do polígono, olha que é a área, de vértices ABCDE, na cor cinza, em centímetros quadrados é igual a... Aí você, meu Deus, eu não sei. Gente, você sabe que o problema é de área. Sabe sim. Ué, por que eu sei, Renato? Porque está escrito ali. Está escrito. Ele quer área. Então, o problema é de área. Mas, tem um porém. Gente, a área do quadrado, olha, presta atenção. Isso daqui é um quadrado de lado 16 centímetros, tá? É um quadrado de lado 16 centímetros. Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer para achar essa área de cinza? Isso não é um quadrado. Repara uma coisa. O que ele fez aqui, galera? Na real, vamos ser sinceros. Ele pegou essa diagonal aqui, olha. Isso daqui é a diagonal do quadrado. Vou botar aqui de vermelho. Isso daqui é a diagonal do quadrado, está vendo? Isso daqui é a diagonal do quadrado. Isso daqui é outra diagonal do quadrado. Ou seja, ele dividiu esse quadrado em quatro partes iguais. A área dele. Então, o que eu vou ter que achar aqui, galera, malandramente? Eu vou achar a área do quadrado. Correto? E depois eu preciso achar 3 quartos. Ou seja, eu vou escrever aqui. A área cinza, povo lindo, é, na real, 3 quartos da área do quadrado. Ué, não entendi. Galera, quando você traça essas duas diagonais ali, você divide em quatro partes iguais, está vendo? Na figura. Essa parte aqui, ele tirou fora, mas são quatro partes. Só que ele quer a área cinza. A área cinza é 3 quartos da área do quadrado. Então, eu vou achar aqui a área do quadrado. Como é que é a área do quadrado? A área do quadrado é lado ao quadrado. Então, vai ficar 16 ao quadrado. Gente, 16 ao quadrado é o quê? 16 vezes 16, que dá 2,5,6. Então, vai dar 256 centímetros quadrados. Agora, a área cinza vai ser 3 quartos de 2,5,6, que aí é só multiplicar. Pegar 3 quartos e multiplicar por 2,5,6. Tudo bem? O que você vai fazer? Você vai pegar 2,5,6 e vai dividir por 4. 2,5,6 vai dividir por 4. Isso daí vai dar 64. E agora, você vai fazer 3 vezes 64. 3 vezes 64, a brincadeira dá 192. Então, a área cinza são 192 centímetros quadrados. Acabou. Ai, meu Deus, eu pensei que tinha que fazer mais coisa. Não, não tem que fazer, não. É isso, tá bom? Marca o V da vitória, letra E. Simbora para a próxima. Letra E de eu vou passar na PM São Paulo. Você que está aqui comigo estudando, cara, você está na frente de muita gente. Porque muita gente vai esperar sair o edital e aí vai ser difícil. Porque eu falo que é a porta dos desesperados. Sai o edital, todo mundo desesperado, indo atrás. E você que seguiu, perseverou, entendeu que a preparação tem que ser feita com antecedência, você vai se dar bem, tá bom? Vamos para o próximo. Mais uma. Isso aí. Hoje vai ser, já baixou o material para ver, vai ser o tempo todo geometria. Vamos lá? E geometria do jeito que cai na prova. Um terreno retangular cuja frente mede um terço da lateral, então a frente mede um terço da lateral. Tem perímetro de 400 metros, então perímetro 400 metros. Sendo assim, a área desse terreno média, você, meu Deus, como é que eu vou fazer? Vamos lá. O terreno, ele é retangular, então eu vou desenhar aqui um retângulo, beleza? A frente mede um terço da lateral, a lateral é esse daqui. Galera, vou te dar um super poder. Olha só, você naturalmente pensou assim, ah, se aqui mede um terço, eu vou chamar aqui de x, a lateral, aqui vai ser x sobre 3. Está errado? Não, não está errado. Tudo ok. Galera, mas você não gosta de trabalhar com fração, muito menos eu. Então o que eu vou fazer malandramente? Ele falou que a frente mede um terço da lateral. Então malandramente o que eu vou fazer? Eu vou chamar a frente de x e aqui é 3x. Não entendi, Renato. Cara, pega essa maldade. Sempre que ele falar que um mede um terço do outro, o menor você chama de x e o maior não é um terço? Você multiplica por 3. Posso fazer isso sempre, Renato? Só toda vez. Está bom? Então vamos lá. Ele falou que o da frente é um terço da lateral, ou seja, o da frente é menor, não é? Então é um terço. Eu boto que o menor é x e o maior vai ser o triplo, 3x. Por quê? Quanto é um terço de 3x? Tu pega 3x e divide por 3. Olha que lindo. E aí tu não fica sofrendo, tu foge, né? Ah, deixa eu ver se eu entendi. Toda vez que falar a frente é um terço da lateral, o menor é x, o maior é um terço, então é o triplo, 3x. Como se fosse para lá multiplicando, exatamente. 3x. Se eu boto assim a metade, a frente é metade da lateral. Pô, a frente é metade da lateral, então a frente é menor, a frente é x, a lateral vai ser, pô, a metade vai ser 2x, sempre assim. Posso fazer isso sempre, só toda vez, tá bom? E agora fica tranquilo, porque ele falou do perímetro. O que é o perímetro? É a soma de todos os lados. Só que eu vou abrir aspas aqui, tá? Para você ter anotado. Entra no nosso canal do Telegram, está aqui na descrição, porque lá no canal do Telegram eu vou botar o resumo dessa aula. E essa aula aqui tem tudo o que tu precisa para arrebentar na prova, na parte de áreas e perímetros da prova da PM São Paulo. Galera, o perímetro é a soma de todos os lados, mas se liga, no retângulo, aqui está um retângulo, aqui é a A e aqui é a B. No retângulo, o perímetro, você pode fazer duas vezes a soma das dimensões, no retângulo. Ah, é só no retângulo, só? Ah, então eu não vou fazer assim não, filho. Escuta o pai, faz, porque tu ganha tempo, tá bom? Tu vai ganhar tempo. Eu estou te falando isso porque tu ganha tempo e ganha mesmo, cara. Vou fazer a divisória aqui. Ganha tempo mesmo, 2A, B. Agora vamos lá. Eu sei que o perímetro desse cara é 400. Então, quando eu fizer duas vezes a soma das dimensões, que é X mais 3X, isso vai ter que dar 400, porque é o perímetro, né? Isso vai ter que ser igual a 400. 2 está multiplicando, vai para lá dividindo, isso daí dá 200, né? Aí eu fico com X mais 3X, que dá 4X, igual a 200, né? 4 está multiplicando, vai para lá dividindo. Então, X é 200 dividido por 4. Quanto é que dá 200 dividido por 4? Isso daí dá 50. Show? Aí, no caso, são 50 metros, né? Se quiser botar. Então, isso daí dá 50. Maravilha? 50 metros. Show? Agora, ele quer a área do terreno. Pô, ficou lindo. Vou até fazer uma nova divisória para botar aqui, tá? Ficou lindo. Agora, tudo lindo, ó. Ficou lindo. Olha para cá. A área do retângulo, ó. Aqui é X, que é 50. E aqui é 3X, que vai ficar o quê? 3X, galera. 3X vai ficar 3 vezes 50, né? 3 vezes 50 dá 150. Agora, é a área, né? Como é que eu faço para achar a área? A área é base vezes altura. Então, vai ficar 150 vezes 50. Essa é a área. 150 vezes 50. Show? E 150 vezes 50, quanto dá essa brincadeira? Vamos fazer aqui e dá 7.500. Então, a área são 7.500 metros quadrados. Beleza? Caramba, Renato. Eu fiz do outro jeito e deu a mesma coisa. Tem que dar a mesma coisa. Tem que dar. Então, não tem jeito, tá? Fazendo de qualquer maneira, vai ter que dar a mesma coisa. Porque é a mesma coisa. Então, gabarito, mais uma vez. Letra E de eu vou passar na PM São Paulo. Coisa linda, né? Tudo lindo, tudo lindo, tudo lindo. Então, vamos embora para mais uma questão. Vamos lá? Considere uma praça de formato retangular de medida em metros indicadas na figura. Cara, isso cai muito na PM São Paulo. Se tu dominar isso aqui, tu vai se dar muito bem. Se essa praça tem... De novo, mesma coisa. 280 metros de perímetro. Então, sua área é de... Renato, é igual! É igual! É igual, cara. Vou até botar aqui para tu ver a letra E, né? Mas tu deveria ter baixado o material. Para acompanhar. Renato, é igual a outra. É igual. É até mais fácil. Porque ele já deu as medidas. Então, vamos lá. Como é que eu faço? Vai sair igualzinho. Como é que eu faço do perímetro? É duas vezes a soma das dimensões. Então, vai ser duas vezes X, mais X, mais 40. Tá? Isso vai ser igual a 280. Mas, Renato, fala. Se eu quisesse fazer somando todo mundo, vai dar no mesmo? Vai. Tu só vai perder tempo. Então, a ideia é ganhar tempo, não é? Então, tu faz desse jeito. Ah, mas se eu esquecer. Cara, se tu não estudar, tu vai esquecer de tudo. Se tu estudar, tu vai anotar. Entra no canal do Telegram que tu vai ver isso daqui, tá bom? 2 está multiplicando. Vai para lá e dividindo. 140, tá vendo? Receitinha de bolo. 1X mais 1X dá 2X mais 40 igual a 140, beleza? 40 está somando. Vai para lá e diminuindo. Então, vai ficar 140 menos 40. Ou seja, 2X igual a 100. Show? Daí, 2 está multiplicando. Vai para lá e dividindo. Então, X é 100 divididos por 2, que dá 50. Show? Então, esse é o valor de X. 50. Então, aqui vale 50. Logo, aqui vale 50 mais 40. Quanto é que dá 50 mais 40? Dá 90. Ele quer a área. Como é que é a área, galera? A área é a base vezes a altura. Tudo lindo. Vem a parte fácil. 50 vezes 90. Quanto dá 50 vezes 90? Dá 4.500 metros quadrados. Está aí. Essa é a área. 4.500 metros quadrados. Qual é o meu gabarito? Letra A. A de aprovado na PM São Paulo com método MPP. Coisa linda, né? Tudo lindo aí, para você não errar, velho. Não erra, porque está tudo lindo. Beleza? Zero traumita aí para você. Bora lá? Vamos seguir. Próxima questão. Galera, se você seguir exatamente o que eu estou te falando aqui, meu irmão, vai acontecer com você igual o nosso aluno aqui, Daniel. Obrigado, tio Marcão, tio Renata e a tia Débora. Passei na prova da PM São Paulo de novembro. Acertei 10 de 15 de matemática e 12 de 20 de português. É. Um dos bônus do nosso curso é um curso de exercício da VUNESP de português com a Débora. Dava para ir melhor, mas como primeira experiência foi top. Parabéns. Vocês fazem parte dessa vitória. Vamos adiante. Se o papai do céu permitir, chamarei vocês para a minha formatura geral junto. Rota. Isso aí, cara. Muito obrigado, Daniel. Esse é o nosso combustível. Saber que o método foi o melhor para você e pode ser para você também que está aqui nos assistindo nesse momento, né? E se você quer começar a sua preparação e não quer ficar contando com a sorte na matemática, esse é o curso que vai fazer você chegar lá. É o nosso curso para a PM São Paulo. Toda a teoria de matemática mais quatro bônus. Um dos bônus é esse do curso de português da VUNESP. Então faz uma coisa. Ah, mas vai trocar a banca. Não vai, cara. Que trocou a de oficial. Tá? Pode até trocar. Pode. Pode tudo na vida. Né? Pode acontecer tudo na vida. Mas a princípio não. Tá? Então fica anoiado. Faz a tua parte bem feita. Tá bom? Faz a tua parte bem feita. Esse curso vai fazer você chegar lá. Beleza? Esse é o curso que milhares de alunos foram aprovados nos últimos concursos. Faz uma coisa. Aqui embaixo tem o link. Clica. Vem assistir uma aula do próprio curso. E eu estou te aguardando nas aulas do curso, velho. Vem comigo. Bora? Para você detonar. Vamos lá? Ah, lembrando. Todas essas aulas que nós fazemos aqui no YouTube, semanalmente, é toda terça-feira, né? Nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, elas ficam disponíveis para os alunos lá no curso. Automaticamente. Para não ter que ficar procurando aqui. Tá? Por mais que vá para uma playlist aqui e tal, tu tem que procurar. Lá não. Já está tudo para você. Então vamos embora. A figura mostra o formato de uma sala e algumas de suas medidas. O perímetro dessa sala é? Que é o perímetro da sala. É você. Meu Deus. Perímetro é a soma de todos os lados. Então você precisa achar esse pedaço e esse para ter o perímetro. simples assim, tá? Bem tranquilo. Pensa comigo, ó. Isso tudo aqui vale 8, ó. Isso tudo aqui em cima... Isso tudo aqui em cima vale 8. Só esse pedaço vale 3. Então aquele pedacinho vale 5. Isso mesmo. Que é 8 menos 3. Aí isso vai dar 5 metros. Beleza? 5 metros. Tudo lindo, né? Agora aqui, ó. Pensa comigo. Vou até botar de outra cor. Vou botar verde aqui. Isso aqui vale 7. Esse pedaço aqui vale 5. Logo, esse pedacinho aqui vai valer 7 menos 5. Isso mesmo. 7 menos 5 que dá 2. Beleza? Agora já dá para achar o perímetro. Porque o perímetro é a soma de todos os lados. Então você vai somar o 7. O perímetro vai ser esse. 7 com 3. Com 2. Com 5. Com 5. Com 8. Acabou. Você vai somar isso. Você vai somar tudo isso. E vai chegar ao seu resultado. Então como é que fica essa soma? 7 mais 3, 10. Mais 2, 12. Mais 10, 22. 2, 30. Então o perímetro são 30 metros. Esse é o perímetro dessa bagaça. 30 metros. Qual é o meu gabarito? Letra D de dado. Marco V da vitória. Esse é o perímetro. Que era o que faltava, né? Bem direto essa questão. Quis trazer para você ter essa ideia da subtração. porque questões diárias você precisa disso, tá? Show de bola. Zero trauma, meu irmão. Promete que não vai esquecer. Assim eu espero, hein, velho. Vai bem devagar. Porque aqui é para a gente arrebentar. Renato, mas eu tenho muita dificuldade de matemática. O curso serve para mim? Cara, se tu não sabe. O início do curso é um módulo de matemática básica. Ah, mas é esse que está no YouTube? É, mas a gente está regravando. Então em breve vai estar um módulo exclusivo muito melhor do que esse. Esse do YouTube é muito bom. Porque a gente fez um módulo gratuito para ajudar todo mundo. O curso gratuito de matemática básica. Mas nós estamos fazendo para os alunos. Está muito melhor. E aí tu vai poder adquirir também. Mais à frente a gente vai botar a venda também. Vamos lá. Próximo. Vai poder adquirir separadamente. Vamos para o próximo. Em um painel de formato retangular com área de 14.400 cm², destaca-se uma região triangular, conforme mostra a figura. A região triangular destacada tem área igual. Ai meu Deus, ele quer a área da região triangular. E você, meu Deus. Cara, é um triângulo. Então tu precisa da base e da altura. Mas, como ele é retângulo, você pode assumir que aqui é a base e aqui é a altura. Então aqui vale 80 cm. Então falta esse pedacito aqui. Falta esse pedacito que é x. Ai meu Deus, como é que eu vou fazer para chegar lá? Galera, eu sei que a área desse retângulo é 14.400. Então, a hora que eu fizer aqui 80 vezes esse pedaço, tem que dar 14.400. E ai, o agoniado vai fazer isso aqui. 80 vezes, ali embaixo vale 110 mais x. Calma ai. 110 mais x. 110 mais x. Isso é igual a 14.400. E ai, cara, eu não tenho nada contra quem faz assim. Mas eu acho que é muito demorado. Porque naturalmente, família MPP está ligada. Já vai jogar o 80 para lá dividindo o que a gente está fazendo. Mas é natural de tu fazer distributivo ali. Eu, Renato, prefiro fazer assim. Vem comigo. Eu vou chamar isso aqui. Vou achar esse pedaço todo aqui. Vou botar ali. Chamar isso aqui de Y. Uma outra letra. Chamar isso aqui de Y. Ai fica melhor. Olha só. 80 vezes Y igual a 14.400. Ai, tu está evitando a fadiga. Porque é natural que tu vá sair distribuindo ali. E não tem nada contra. Não vai dar errado. Mas, cara, vai te dar muita conta. Muito trabalho. Coisa que tu não tem tempo. Então, vai ficar Y igual a 14.400 divididos por 80. Show? Aqui, tuf, tuf. Vai embora. Então, isso fica 1.440 dividido por 8. 1.440 divididos por 8. Isso daí dá 180. Beleza? Então, Y igual a 180 centímetros. Isso aí, olha que lindo. Olha que lindo, meu filho. Olha para cá. Aqui vale... Opa, vai, meu filho. Vai, canetinha. Aqui o Y, ele vale... Opa, foi para longe, né? Aqui o Y vale 180 centímetros. Ou seja, isso tudo vale 180. Mas, aí entra aquela história. Até aqui é 110. Logo ali é 70. Ué, por que ali é 70, Renato? 180 menos 110. Daria a mesma coisa fazer de outro jeito? Daria. Mas, eu acho que tu vai distribuir ali, vai ficar fazendo conta. E o meu objetivo não é te ver fazendo conta sofrendo. Correto? O meu objetivo é te ver feliz, resolvendo as questões e indo para cima sendo aprovado. Tudo bem? Agora ficou fácil para a gente achar a área, né? Agora ficou facinho para a gente achar a área. Como é que eu vou fazer para achar a área aqui? Área base vezes altura sobre 2. Então, você vai fazer 80 vezes 70 sobre 2. Que área de triângulo é isso. Beleza? 80 por 2 dá 40. Ok? Então, a área vai ser, vou até repetir aqui, a área vai ser 40 vezes 70. Quanto dá 40 vezes 70? Isso daí dá 2.800 centímetros quadrados. Beleza? Está aí o valor da minha área. Tudo lindo, né? Qual é o meu gabarito? Letra C de concurso da PM São Paulo. Que eu vou passar. Show de bola? Maravilha. Zero trauma. Zero trauma, zero trauma, zero trauma. Irmão, se liga. Ó, fechamos aí. Mas não vai embora. Eu quero falar com você. Amanhã tem live no Instagram às 8h02. Toda quarta, 8h02 tem live no Instagram. Está legal? E a live é sem gravação e sem replay. Então, vai. Semana passada foi áreas. Foi muito massa. Eu espero que você tenha visto. Se você não viu, passa a ver. Já deixa anotado aí no teu calendário. Está legal? E também, sempre nesse mesmo bate canal, nesse mesmo bate horário, temos a nossa aula da PM São Paulo. Agora, vamos lá. A covardia é o medo aceito. A coragem é o medo dominado. Cara, você tem coragem. Você vai mesmo com medo, né? Quando você fica covarde, é o medo aceito. Você aceitou. Agora, quando você tem coragem, o medo é dominado. E na matemática, você tem esse medo. E aí, muitas das vezes, você fica na covardia. Aceita o medo e tal. Agora, cria coragem, cara. Domina esse medo que a gente está aqui para te ajudar. Beleza? É isso. Show de bola. Estou te aguardando nas aulas do nosso curso e também nas aulas aqui do canal. Todo dia tem vídeo novo aqui no canal. E você vai ver aqui nos assistir. Valeu? Um grande beijo. Até a próxima. Valeu!